oooooh linda demais galera você ta doido galera ta fora ta fora bom dia galera vamos ta apanhando uma selva aqui deste lafo aqui o meu vizinho aqui no Beto José de Lourdes você deu para nós umas folhas ai vamos estar mostrando toda a trajetória da pescaria de hoje pescaria com os amigos 3 lembrando pessoal que esta selva aqui é uma selva muito top para estilápia selva top acho que 7 dá viu só 7 só fechar turma estamos chegando aqui na represa agora seguinte trouxe as folhas de bananeira vou amarrar as aqui agora pra vocês dar uma olhada o bicho esta comendo não tem nada o bicho esta comendo a selva é boa pessoal boa e barata para a tilápia encontro em qualquer lugar folha de bananeira agora não esta achando rama de batata doce eu estou servando o que tem o que é verde ai ó facinho de fazer facinho de amarrar você usa uma pedra de pesa de contrapesa ai ó tem segredo não galera ó ó dá um nozinho certo aí beleza ó selva rápida fácil e barata galera rapida rapida fácil e barata tamo junto pronto fechar mandinho é do juninho 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 e já se é é do juninho vai ter balançar suas varas ele vai para sua casa juninho eu acho que aqui é um bolinho assim que não tinha olha o pato 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 bateu o peixe ali na minha vara você acredita? bateu o peixe não se você bateu bateu o peixe na minha vara peixe bom na minha vara ali que a vara da vida curta ai pessoal meu amigo meu pegou o tamanho desse mandi só cavalo que pegou galera ó só cavalo oito cavalos boa tarde galera tamo aqui no tablado fazendo um churrasco né hoje é dia do churrasco né as varas ta tudo armada dia dos pais berrante ai é papai né berrante feliz dia dos pais pra você obrigado ta maluco pro pessoal ai berrante o juninho também é papai feliz dia dos pais juninho tamo junto valeu parceiro pra você também isso ai galera ó aqui que molho de alho chique vou lá degustar né porque não vem pra comer tá vendo tá vendo tá vendo viciou 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 é atacante é pessoal é atacante mesmo é atacante mesmo vai dar medida hein dá 25 dá aí ó viciou 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 tá gravando ali Zé Mané tá gravando ali ó não tem que cortar vou tá ligado bolca Olha lá, quiaba Você manda de vinte e oito centímetros Tranquilo O que é isso? Quer medir? Ô menino Você tá doido? O que é isso aí? Vinte e oito Tranquilo Pessoal, eu tô pescando com Ó Sete varas Ô Berrante, fala com a turma, Berrante Como é que fala? Eu tenho milho, tenho minhoca, tudo no azol Minha vara não pega Merda nenhuma E o cara casal e tudo sem isca e pega peixe Não existe isso não É verdade, Juninho? Isso aí fala aí, Juninho Dá uma declaração aí Juninho, o que é que eu mostro? O que é que eu mostro? Pegando só nos bichinhos aqui O que é que eu mostro? Tudo escado, não vem um peixe E o cara tá sem isca nenhuma E pega, tá vendo? Como é que faz? Ai, ai Não tem jeito mais Não tem como Nossa, o cara, tanto pensava que eu tenho que não ter dentista terça-feira, cara Mas nem... Quinta-feira agora tem que faltar Eu tenho que tomar segunda-doze E eu vou aproveitar e já tomar essa porra da gripe já Quais anos você tem, Berrante? Dezoito Trinta e quatro Não é hora de você tomar a segunda-dose, não? Quem tem trinta e sete vai tomar só em agosto? Aí, galera, olha a piapara no rabichinho, pessoal, olha Aí, galera, piapara, galera Oh, sem isca no rabichinho Oh, linda demais, galera Igual a tempo Você tá doido, galera Você tá doido, galera Sacora Sacora Sem isca no rabichinho Pegue ela sem isca É aqui, pessoal Aí, ó Não usei isca não Sem isca que eu peguei Olha o tamanho da bitela Olha o tamanho da bitela, galera Credo Você tá doido Você tá doido Pessoal, tá com a arona Deu setecentos e quinze gramas Olha o tamanho da bicha É grande Mas não deu peso bom, não Presentei aí nosso amigo Juninho, né, Juninho? Tamo junto Você vai fazer o que com ela, Juninho? Só aquele filé hoje Top de linha Aí, galera Setecentos e quinze gramas Mas ela é grande, hein? Aí Fala, pessoal Aqui, ó Tamo indo embora aqui agora Agora tá de motor elétrico Eu queria remar pra vocês verem Como é que era sofrido a vida do pescador Mas agora Aí, ó Agora tá de motor elétrico O Robson, Lillui O famoso Berrante e Lillui Fala aí, Berrante É, mano Já voltou Você acha que ia voltar? Já manda nunca Manda um abraço aí Pro pessoal do canal Pescaria Universal Beijo na nuca E 10 segundos Boa tarde, galera Domingão Nós aqui com os amigos Aqui na represa Aqui Fazendo uma pescadinha Saiu uns pichinhos Saiu uma taquara boa No rabichinho Bati ela no rabichinho Saiu uns mandibão Pessoal Se inscreva Deixe seu like Ativa o sininho Para estar recebendo os vídeos Compartilhe Segunda-feira Sete horas da noite Tem vídeo novo Quinta-feira Meio-dia Tem vídeo novo É isso aí, galera Faça frio Faça sol Faça chuva Nós vamos estar gravando aqui Para mostrar nosso trabalho Para vocês aí, viu Muito obrigado É isso aí, galera Tamo junto Tchau 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 Tchau